MÚSICA E salve salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls 3 com ele, Penwise e Itty a Coisa, hein cara? Carando os bosses aqui no jogo galera, chegamos em mais outro boss, chegamos aqui no Aldrich, o Devorador de Deuses, e agora hein galera? Quem vai ser devorado? Itty ou Aldrich vai ser devorado pelo Itty? Esse palhaço aqui do mal? Vamos que vamos então galerinha, mas antes disso lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer o canal, se inscreverem, eu agradeço demais galera. Beleza, então vambora, vamos partir para o Aldrich e vamos lá, vem comigo, vamos ver o que vai dar aqui hein galera, vamos lá, vambora, vou passar aqui reto, Eu não vou matar esses caras, vamos que vamos, vou só fazer o corta caminho, partir para o boss. Fruzinha verde, vambora, vambora. Aldrich, o Devorador de Deuses. Tá sudando bem, tá sudando bem. Flechas do mal. Oba. Segunda fase, vamos lá. E essas flechas do mal dele, é um problema. Não é quando ele faz isso, ó. Opa. Pronto. Passar mais uma. Beleza. Opa. Opa, nós. Tô meio dano forte aqui. Ai não, tô usando o negócio errado. Toma. Quase que eu erro aqui, galera. Eita, nóis. Quase que eu erro. Acho que sem tirar ali, ó. Vamos lá, Aldrich. Boa. Boa. Tá andando muito bom. Finalizar nele. Finalizado, galera. Opa. Tá aí. Mais um boss derrotado. Pelo It. A coisa. Eita, nóis. É isso aí, galera. Aldrich derrotado. E vamos partir pro próximo. E que vem o próximo. É isso aí, galerinha. Então, até o próximo, boys. Valeu e fui.